Se Você Acha O Que Eu Quero É O Que Eu Penso E O Que Eu Faço Onde Eu Tô Não Há Bicho Papão Eu Vou Sempre Avante Do Nada Infinito Flamejando O Meu Rock E O Meu Grito Minha Espada E A Guitarra Na Mão Se O Que Você Quer Em Sua Vida É Só Paz Muitas Doçuras Seu Nome Em Cartaz E Fica Retardo Seu Açúcar Demora E Você Chora Você Reza Você Pede Implora E Quando Eu Provo Sempre O Vinagre E O Vinho Eu Quero É Ter Tentação No Caminho Pois O Mundo É O Exercício Que Faz Eu Sei Sei Que O Mais Puro Gosto No Mel É Apenas Defeito No Fel E Que A Guerra É Produto Da Paz O Que Eu Como A Prato Pleno O Que Eu Como A Prato Pleno Bem Pode Ser O Seu Veneno Mas Como Vai Você Saber Sem Tentar Sem Tentar Se Você Acha O Que Eu Digo Fascista Mista Simplista Ou Antissocialista Eu Admito Você Tá Na Pista Eu Sou Ista Eu Sou Ego Eu Sou Ista Eu Sou Ego Eu Sou Egoísta Eu Sou Egoísta Eu Sou Eu Sou Egoísta Eu Sou Eu Sou Por Que Não? 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 Obrigado.